Oi! Eu tenho certeza que, depois dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, aquela pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência não vai mais parar numa vaga que é exclusiva para pessoas com deficiência. Ele vai ter a sensibilidade, vai ter a educação. Não, esse cara precisa mais que eu e eu vou parar em outro lugar. Por isso que eu acredito que o maior legado do Brasil em 2016 para os Jogos Paralímpicos é essa questão do legado educacional, social e cultural. Meu nome é Clodoaldo Silva, sou lá de Natal, no Rio Grande do Norte, torcedor do ABC Futebol Clube. Se você me perguntar de outro time, não tem, só tem o Alvinegro, lá do Rio Grande do Norte. Essa é a grande liga para pessoas com ou sem deficiência que possam sorrir mais, que não possam levar a vida tão certa. O esporte, para mim, significa vida, liberdade, né? Porque eu comecei uma modalidade totalmente desconhecida para mim, em 96, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E, até então, eu nunca tinha visto uma piscina ao vivo. Eu só via pela televisão, né? E quando eu fiz a minha quarta e última cirurgia, pela questão da paralisia cerebral, o meu médico recomendou a natação como processo de reabilitação de fisioterapia. Eu fico muito feliz nessa trajetória do Clodoaldo Silva, porque foi a mesma trajetória que o Comitê Paralímpico também fez. Principalmente quando surgiu a Lei Aguinaldo Viva, em 2001, que ajudou muito os atletas para o Límpicos. Depois daquela lei, eu comecei a só nadar. Hoje, eu acho que, em seus 20 anos, o CPB é uma ferramenta, é uma instituição indispensável para que possa dar não só a dignidade para os atletas para o Límpicos, mas dar a dignidade para pessoas com deficiência, que no Brasil são mais de 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de necessidades especiais. E se hoje nós temos essa respeitabilidade, essa visibilidade e também esse investimento, é porque houve muita luta do Comitê Paralímpico Brasileiro para poder dar as melhores condições, a melhor visibilidade para todos esses atletas. Parabéns para você nessa data, querida! Muitas felicidades, muita dor de barriga! Dor de barriga é só para desconto aí, galera! Mas eu estou aqui para desejar um feliz aniversário dos 20 anos do CPB. Valeu, galera! Tchau!